Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão, que você assiste na sua casa, assiste também no seu tablet, no seu iPhone, no seu smartphone. Onde você estiver, você tem o sinal da Rede Boas Novas de várias maneiras. No nosso site www.boasnovas.tv, você assiste a este programa agora, em tempo real, on time, e assiste também, on demand, os outros programas, esse também. Está tudo aí no site da gente, é só ir lá em programas, Cabeça pra Cima, Antenados, Boas Novas no ar, Espaço Feminino, Atletas no ar, o nosso jornal, o nosso jornalismo, tudo disponível para você em todas as plataformas. Agora no Rio de Janeiro, Canal Digital, chegando em São Paulo, ou seja, a Boas Novas chega até você de diversas maneiras, então não tem desculpa para não ver a Boas Novas, não tem desculpa para não ver a nossa programação. É muito bom quando você interage com a gente, quando você manda seus e-mails, suas sugestões, suas críticas, quando você reclama, quando você apoia, quando você diz pra gente o que gosta, o que não gosta, a gente lê, acompanha, a gente fica feliz quando você interage, quando você participa, quando você faz com a gente a programação da Boas Novas. Então, muito obrigado e vamos seguir adiante com Cabeça pra Cima de hoje. Ter filhos é uma consequência natural da união entre um homem e uma mulher. Esse é o princípio básico. Mas muitas vezes os casais não conseguem ter filhos. E aí, a busca pra esse desejo passa por questões artificiais, naturais artificiais. A gente está falando e vai falar hoje sobre reprodução humana. Como é que é feito? De que maneira? Quantas possibilidades existem? Qual é a dinâmica dessa reprodução? Funciona? Não funciona? É bom? É ruim? Tudo isso a gente vai discutir agora no Cabeça pra Cima, falando sobre reprodução humana. Eu vou ao informativo e volto pra um papo muito legal com duas especialistas que você vai gostar muito. O perfil da mãe mudou nas últimas décadas, acompanhando as mudanças da sociedade que hoje em dia tem melhores expectativas de vida. Por outro lado, os avanços das pesquisas científicas contribuíram para o aumento da eficácia e alcance dos tratamentos de fertilidade, além da diminuição dos riscos de gestações múltiplas. Os nascimentos, através de técnicas de reprodução humana na Europa, chegam a representar 3% da população, ou seja, mais de 5 milhões. O Brasil está longe desta cifra, mas é o principal país em número de nascimentos por reprodução assistida da América Latina. Segundo dados da rede latino-americana de reprodução assistida, o país acumula mais de 50 mil nascimentos, que representa 44% do total latino-americano. Estima-se que 2 milhões de brasileiros sofrem de infertilidade, aproximadamente 15% da população em idade fértil. Cabeça de volta. Hoje a gente vai falar, você viu o informativo aí com o nosso querido Mário Garritano, apresentador do Boas Novas Brasil. Obrigado, Mário, sempre colaborando, sempre presente na cabeça para cima com os informativos que já dão uma ideia daquilo que a gente vai falar. Reprodução humana é o tema de hoje. Eu recebo a Cláudia Russo, que é professora da UFRJ e é especializada em genética. Cláudia, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar de volta. Muito obrigada pelo convite. Ontem a gente se encontrou e aí você falou para mim, cheguei mais cedo. Eu achei que você tivesse chegado para a gravação do segundo programa. Você chegou um dia antes na emissora. É, foi, um pouquinho adiantada. Um pouco adiantada. Tu trocou o dia. É, pois é, eu me confundi, porque a gente depois remarcou. Era para ser ontem, mas aí a gente remarcou. A Alessandra não podia hoje, ontem. Aí a gente remarcou para hoje. E aí eu me confundi, eu estava com a data de ontem na cabeça. Mas que bom que hoje você veio. Hoje eu vim também. Que bom, vai ser bom conversar com você. Está ótimo, querido. Eu recebo também a Alessandra Costólias. Ela é especialista em reprodução humana. Tudo bem, Alessandra? Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Paulo, pelo convite. Minha primeira vez na televisão. Ótimo. Primeira vez na televisão ou primeira vez na Boas Novas? Eu sei que sim, mas na televisão? Com certeza. Primeira experiência de televisão. Primeira vez a gente nunca esquece. Com certeza. Que bom que é aqui com a gente. Costólias é de que origem? Grego. Grego. Sim. Ah, legal. Seus pais são gregos? Sim, o meu avô foi grego e migrou primeiro para a Argentina e depois veio ao Brasil. Então, essa é a minha origem. Legal. Você conhece a Grécia? Já esteve lá? Conheço, eu fui na infância. Eu não vou há muitos anos. É um país muito bonito. Muito bonito. Eu estive lá, conheci Atenas, fui trabalhar e aí tive uma semana off e ganhei de presente uma semana off em Atenas. Foi sensacional. E aí fiquei em Atenas uma semana, aproveitei para conhecer todas as ilhas, Míconos, tive Edina, tive em... ai não me lembro, mas... Santorini e outras. Santorini e outras. Santorini e aluguei uma moto, uma motoneta, eles têm lá nas ilhas, né? Sim, sim. Eles alugam umas motonetas, aluguei uma motoneta, fiquei andando o dia inteiro de motoneta pela ilha, comi aquela... aquela... aquela negocinho... como é que é o nome? As calamares e as flores. Não, ai meu Deus, não vou lembrar. Pisco. Pistache. Sim, sim. Pistache. Uma delícia. A Grécia é uma delícia. Cláudia, reprodução humana. Os casais que não conseguem ter filhos. A gente tem uma grande quantidade de casais que gostariam de ter filhos, que não têm filhos pelas mais diversas... mais diversos problemas e buscam a reprodução assistida, né? Que é a TRI, é a Tecnologia de Reprodução Assistida. É um grupo de tratamento de fertilidade. Antigamente, isso era visto assim... de quando é que as pessoas começaram a buscar essa ajuda? De que época, mais ou menos, a gente está falando? É, na verdade, a década de 80 foi quando foi a época pioneira, né? Em que começaram realmente os primeiros estudos, né? Louise Brown, o primeiro bebê de Proveta, né? Da década de 80. Mas, na verdade, nessa época ainda não era exatamente acessível à população geral. Até hoje em dia ainda não é a população geral, né? Mas, realmente, para estudos mais clínicos, mais uns 10 anos após essa época. Ou seja, desde Louise Brown para cá... Você tem ideia, Alessandra, de quantos bebês já podem ter nascido no mundo, chamados bebês de Proveta? Eu não tenho uma figura precisa, mas milhões, sem dúvida, sem dúvida. Você se lembra dessa época, eu me lembro dessa história, mas assim, de como a sociedade enxergava isso? Porque nós vivemos numa sociedade que é cercada de muitas questões políticas, religiosas, e aí você propõe, vem um médico, um estudioso, um pesquisador, propor que você pode gerar uma vida humana fora do útero, dentro de uma Proveta de laboratório. Você lembra disso? Como é que repercutiu no meio de vocês? Eu era muito jovem ainda, né? Mas o que eu sei do histórico certamente despertou a comunidade científica como um todo, ficou muito, né, assim, apreensiva, né, com os potenciais implicações futuras disso, né? E no início, na verdade, o primeiro bebê que foi feito era simplesmente a colocação do óvulo, que é, né, o gameta feminino, e colocar, né, o espermatozoide em volta. Então, a fecundação ainda acontecia de forma natural, de uma forma que ele penetrava no óvulo, ele mesmo, né, não se colocava lá dentro artificialmente, mas realmente acontecia fora do ambiente uterino, né? Então, esse foi o primeiro passo, digamos assim, da reprodução. Essa era a primeira maneira. Quantas? Claudinha, eu vou dar uma focada aqui nesse início, pra gente poder aprofundar um pouquinho essa história da... A gente tem tipos, né, de reprodução, né, Alessandra? Tem a inseminação artificial, a fertilização in vitro, dá uma explicada pra gente de que maneiras pode ser feita a inseminação. Com certeza. Então, as tecnologias, né, disponíveis podem se dividir em três grandes grupos, né? O primeiro grupo, na verdade, se chama o coito programado, que é quando se acompanha, né, a ovulação da paciente, dando em torno de ovulação, um comprimento por via oral, uma coisa muito simples, pouco invasiva. E aí se acompanha, né, o processo de ovulação e se orienta, né, a união do casal numa data específica. Aquele período ali. Exatamente. Existe um período, né, um dia específico e isso é orientado pelo médico. Para a relação sexual. Exatamente, exatamente. Esse tipo de tecnologia, ele tem mais indicação pra mulheres, de maneira geral, com distúrbios ovulatórios, que não é, não são todas as mulheres, né? Então tem uma indicação mais específica. O segundo método, que é a inseminação artificial, ele tem um início um pouco parecido, ou seja, também se dá um agente que é apenas um comprimido, né, por alguns dias, se acompanha com ultrassinografia transvaginal, o processo de ovulação e no momento que, como no coito, se orientaria a relação, nesse momento o casal vem à clínica, o homem faz a coleta de sêmen, né, no ambiente laboratório e aí então se faz uma seleção daqueles sematozoides mais móveis e, né, um processo chamado de capacitação, então se coloca o sêmen preparado dentro do ambiente uterino. Então, na verdade, tanto no coito programado quanto na inseminação, a união do óvulo com os sematozoides acontece dentro do corpo feminino. Sim, a diferença é que no primeiro caso não há seleção do espermatozoide. Exatamente. Você vai selecionar, agora como é que consegue selecionar espermatozoide, né, assim, a ponto de definir, não, esses são... É, na verdade, no processo de seleção que acontece na inseminação, não é um por um, o um por um acontece mais, né, no processo de fertilização e aí é uma outra técnica que depois eu posso explicar. No processo de inseminação, é mais uma questão daqueles que têm uma melhor motilidade, ou seja, eles têm, né, um, percorrem um caminho, nadam de forma mais rápida e mais linear, em linha reta, né. Então, esse é o processo. Então, esse é um processo que acontece no laboratório, que se separa os imóveis e lentos dos mais rápidos imóveis. Impressionante. em vitro, isso tudo acontece dentro de um ambiente fora do útero. Exatamente. E depois é colocado dentro do útero. Exatamente, é devolvido. Então, no processo de fertilização, existe um estímulo hormonal com injeções subcutâneas de hormônios que fazem os folículos crescerem, os óvulos sofrerem um processo chamado de maturação. Então, em um processo definado no momento específico do tratamento, se é então retirado os óvulos da paciente e a união de espermatozoide e óvulos acontece no laboratório, no ambiente de proveta. Gente, Cláudia, você que é antropóloga também, né. É. Você viu isso, Cláudia. Você que é uma estudiosa desse assunto, a gente já teve a tua presença aqui em debates interessantíssimos, né. Bastante proveitoso, é, todos eles. Polêmicos e interessantes, né. Como é que você vê isso, Cláudia? Bom, eu sou professora de biologia, né, então eu vejo isso de um ponto de vista biológico, eu vejo isso como uma coisa natural, na verdade, das espécies, né. Essa dificuldade de acasalamento, ela é uma coisa natural e que acontece o tempo todo em praticamente todas as espécies, imagino que em todas as espécies, né, apesar de não ser formalmente descrito, pelo simples fato de que a gente talvez não se interesse tanto, né, quanto aqueles que, exatamente, né, influenciam diretamente a nossa vida, né. Então, é, de um ponto de vista biológico, é uma questão natural, é uma variação natural e esperada que é encontrada em todas as espécies. Então, eu vejo isso de uma forma mais biológica, né, no contexto biológico. E que bom que a medicina do tempo da gente evoluiu para esse tipo de possibilidade, né, evoluiu para esse tipo, para poder ofertar para casais que querem ter filhos, a possibilidade de ter, né, isso é muito bom. Eu vou precisar fazer um intervalo, mas eu volto para a gente aprofundar esse papo e falar um pouco mais sobre reprodução humana, um assunto que com certeza interessa a você. Se você tem filhos, que bom, se você não tem e quer ter, fique ligado, Cabeça Pra Cima volta já já. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre reprodução humana. É possível reproduzir a vida humana de maneira artificial. Isso era impensável até a década de 80, como a Alessandra explicou para a gente. E agora já existem possibilidades variadas de se conseguir e possibilidade de a gente ir mais além ainda. Onde é que vocês acham que a gente pode chegar com essa história? É, eu acho que a gente pode chegar num momento em que o teste do pezinho, né, eu converso isso com meus alunos, né, o teste do pezinho vai, vai ser na verdade um sequenciamento do seu genoma, né. E aí, na hora ali, pá, encostou, tá aqui o genoma e vai chegar um outro momento, esse aí é um momento etapa 1, né, um momento etapa 1000 disso é a gente saber o que cada uma dessas letras do genoma, né, dos nossos genes significam, né, e o que cada alteraçãozinha dessa implica. E muitas delas, eu imagino, que vão estar relacionadas à reprodução, né, porque quando a gente olha para a diversidade biológica, a gente vê que o isolamento reprodutivo, ele acontece das mais diferentes formas. Tem questões cromossômicas, tem questões de pH incompatível, incompatível, incompatibilidade morfológica, anatômica, incompatibilidade de tempo. Então, um tipo tá fértil em fevereiro, outro tipo tá fértil em julho. Então, assim, tem incompatibilidades, tem milhares de tipos de incompatibilidade. Você só precisa de um deles, né, para ser realmente incompatível. Então, quando a gente chegar nesse momento do teste do pezinho, seu genoma, e a gente chegar nesse momento 1000, né, da gente saber o que cada uma dessas mudanças, né, significa, a gente vai dar um passo muito grande, muito grande, e para a gente realmente entender o que que torna, né, muitos desses casos, a gente estava conversando no intervalo sobre os casos, né, Alessandra, que você falou que não tem diagnóstico fechado, né. Então, esses casos, eu imagino que... Você vai resolver ali. Nesse momento 1000, a gente estaria resolvendo, a gente estaria diagnosticando cada uma dessas alterações. A gente está a que distância disso, Alessandra? Você que está inserida aí nesse mundo. Olha, a verdade é que as novas descobertas vão acontecendo, né, sequencialmente. Eu acho que quando se começou, né, isso realmente é uma prática clínica, digamos assim, há mais ou menos uns 30 anos, eu poderia dizer agora, era impensável a possibilidade que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional, ou seja, o que isso significa, né, o que ela estava falando sobre fazer o teste do pezinho no momento do nascimento, né. Agora nós já temos uma tecnologia disponível, não, obviamente, para um screen de um genoma completo, mas de algumas alterações cromossômicas, né, que você pode fazer isso antes da implantação e selecionar o embrião saudável. Então, também, isso vem uma outra carga, né, também, né, do que é ético, do que, né, também de outras questões, enfim. Mas isso... Porque, desculpa de ter uma pena, mas é para te seguir na tua linha. Sim. Porque o embrião, a gente está falando só de, em princípio, selecionar um embrião saudável. Certo. Só que a gente já pode evoluir, ah, eu quero um embrião saudável, mas eu quero um embrião saudável que vá determinar tal característica no meu bebê, que vá determinar o sexo, a cor dos olhos, é isso? Sem dúvida. Isso e também uma outra questão que é muito importante, né, que as pessoas entendam, que o que é a diferença entre ter um embrião que geneticamente, aparentemente, é saudável e uma criança saudável em casa e que crianças podem ter outros distúrbios que nem sempre aparecem nesse rastreio genético que poderão ter outras questões. Naturalmente. O que que é? Eu te garanto que o embrião é saudável, mas eu não posso ter certeza que ele não vai ter um ataque cardíaco aos 60 anos. Então, o que que é a nossa saúde, que nós estamos buscando saber e, obviamente, essas questões que a gente chama de edição genética. Sim, eu quero, né, um bebê que tenha tais características físicas, tais características, né, que vamos selecionar e a que caminho evolutivo a gente pode chegar quando esse tipo de decisão está sendo feita. Quando isso acontecer. O Mário falou no informativo, o Brasil, ele já tem uma procura muito grande por reprodução assistida, né, mas ainda não está no nível de outros países, né? Por quê? Olha, em relação ao nível que você quer dizer, as técnicas que são realizadas... Não, 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 de... Ah, entendi, de busca mesmo. De busca. Então, eu acho que alguns... Que é caro. Certo, alguns obstáculos, né? Realmente, em muitos países da Europa e nos Estados Unidos, existe uma proporção dos pacientes que, pelo plano de saúde, isso pode ser realizado, né? Então, cada país tem um critério, né? Então, alguns países, por exemplo, você precisa esgotar o que a gente chama de tratamento de baixa complexidade, que é o que a gente conversou do coito programado de inserinação artificial. Essa é a primeira etapa sempre? Primeira etapa. Não, nesses países é uma exigência. Ah, é uma exigência. E não é a primeira etapa sempre para todos os pacientes, né? Mas, em alguns países, é uma exigência para se partir para a terapia de produção com a fertilização em vidro. Porque se esse é um exame bancado por um plano de saúde, o sistema de saúde do país, ele quer ter certeza de que você não consegue naturalmente. É, naturalmente ou com uma técnica menos laboriosa. Exatamente. Quando eu digo naturalmente, é... Porque, no final das contas, o coito programado é um ato natural, né? Exatamente. Então, o plano de saúde quer ter certeza. Ó, não, não rolou. E aí... Isso, exatamente. Então, acho que o acesso no Brasil que realmente não existe um acesso no sistema público e nem o plano de saúde também. Então, existem alguns centros restritos que oferecem, mas as filas de espera são de muitos anos e nesse processo todo, muitas coisas vão se perdendo. Então, o acesso é todo privado e isso, sem dúvida, né, torna, impede, né, a grande população de buscar. Hoje a gente tem uma... um percentual, vocês conseguem me dizer, de sucesso, uma taxa de sucesso, vai, assim, gira em torno de quê? Então, é... varia muito com a idade materna, né, então a idade da mulher é absolutamente o fator mais importante para o sucesso da técnica de reprodução, todas as técnicas, especificamente a fertilização in vitro, né. Então, cada, também, centro tem os seus números, mas de uma forma geral, como a gente aconselha os pacientes, né. Até os 35 anos, que é um grande divisor de águas, né, na idade, né, na reprodução feminina, a gente fala que a chance de sucesso pode beirar mais ou menos os 50%, talvez, com um bom otimismo, 60, né. Após os 40 anos, né, em torno dos 40 anos, a taxa de sucesso fica em torno de, em geral, 35%, né. E após essa idade, as chances vão diminuindo bastante. Ou seja, no final das contas, a gente vai necessitar sempre de um organismo saudável para gerar, né, para fazer com que a vida aconteça, né. Porque a gente está falando de idade. Sim. Quando a gente fala de limite de idade, a gente fala de envelhecimento, a gente fala de condições naturais apropriadas, propícias, né. É, na verdade, isso é uma coisa relativa. Para que essa taxa aumente. Isso, na verdade, é uma coisa relativa, porque acontece, é interessante, o ovário envelhece e o útero não envelhece, né. Então, na verdade, a questão da finitude, né, da fertilidade feminina é uma questão do envelhecimento ovariano, né. A produção de óvulos na mulher só acontece no período fetal, ele não acontece após o nascimento, né, e é como um estoque que vai sendo utilizado e vai se terminando, né. O útero, se, por exemplo, uma paciente recebe o óvulo de uma doadora, por exemplo, recebe, ela pode gestar os 50 anos, ela pode gestar com idades mais avançadas. Agora, naturalmente, é que isso realmente não, com óvulos próprios, é que isso não consegue mais acontecer. É, mas aí, nesse caso, entra o congelamento de óvulos, né, também, que foi uma técnica assim, que revolucionou, né. Com certeza, é outro divisor de águas nessa área, sem dúvida. A mulher retira o óvulo e congela, né, para uso posterior. Porque antigamente só podia congelar o ovo, né, o zigoto, né. O zigoto, é. E agora não, agora tem essa possibilidade, as técnicas avançaram tanto que tem a possibilidade. É, uma nova técnica chamada de vitrificação, né, antigamente se chamava congelamento lento ou congelamento rápido, né. São técnicas, aí já são termos mais rebuscados, mas só para entender que realmente houve uma revolução nessa possibilidade com essa nova técnica de vitrificação e congelamento rápido. Então, a eficiência e a perda pós-congelamento tornou-se muito rara, né. Então, o sucesso de tratamento posterior ficou muito aumentado. Mas por que, em que momento uma mulher pensa em congelar um óvulo? Quando ela está chegando aos 35, né. E não casou, não teve filho, aí ela começa a pensar nisso. É, e mesmo para tentar com o marido, né. Sim, depois, se quiser, ah, não quero ter filho agora, a gente vive numa sociedade moderna. Perdeu o emprego e tal, está correndo atrás do cotidiano, da rotina, não está bem azeitada, né. Hoje, conversando com uma colega de trabalho aqui, ela estava me perguntando a minha idade e em função de eu ainda ter... Você falou para ela ou não? Eu falei, eu tenho 53 e a minha, eu tenho uma filha caçula ainda, de 6, vai fazer 7. E ela estava me perguntando como é que era essa história, com quantos anos eu fui pai pela segunda vez. Eu fui pai pela segunda vez aos 46. A minha mulher com 37 anos, 37 para 38. E por causa da diferença da idade, né. Porque ela vai fazer 30, o marido vai fazer 32, então eles já estão pensando quando é que vão programar. Mas em função disso, trabalho, estudo, formação, a vida parece como a gente vive mais. A casa pequena, não consegue uma casa maior. Realmente, assim, agora, na nossa sociedade atual, né, tem muita coisa que a gente tem que... Empurra a gente, né, Claudinha? Que vai jogando a gente para... Exatamente. Para depois. Daqui a pouco. Depois. Vou viver mais. A gente está vivendo mais, né. Sem dúvida, isso é um fator muito interminante. Pode ser, só que, e aí uma coisa que está ligada diretamente ao que você estuda, ao que você gosta, a natureza biológica, ela grita, né. Ela grita. Né, Cláudia? Se você vacilar, ela invade. Não é? Porque ela diz assim, meu querido, tá bom, você vai viver até tantos anos. Mas, ó, agora, a gente faz por onde, né, a gente vai tentando, a gente vai tentando. É, isso faz parte, isso faz parte, é bonito ver. É legal, né? É bem legal. Esse é um assunto polêmico e mais sensacional. Muita gente precisa dessa ajuda artificial, né, para realizar um sonho, um desejo, né? Com certeza. É interessante, isso. Legal. Preciso fazer outro intervalo. E eu volto já para a gente continuar falando aqui no Cabeça Pra Cima sobre reprodução humana. Eu volto já. Cabeça Pra Cima de volta, hoje falando sobre reprodução humana. E eu quero, antes de continuar a conversar, agradecer ao Semeador de Boas Novas, que gosta da gente, que assiste a gente, colabora com o nosso trabalho, colabora com a emissora, ora por nós, ajuda, faz a TV acontecer junto com a gente. Então, muito obrigado. Convido a você a ser um semeador, convido você a entrar no nosso site, conhecer a nossa programação, ver o que a gente faz e fazer parte do time da Boas Novas. Boas Novas só se expandindo cada vez mais, com 24 anos de idade e querendo aí, ó, muito mais tempo no ar. Isso é muito importante. Muito obrigado. Cláudia, no break você me falou que você queria falar um negócio polêmico, disse que ia falar no último bloco, eu falei, não, fala no terceiro. Polêmica tem que ter tempo de papo. O que você quer falar? Não, então, assim, a minha lógica, né, aquela lógica do primeiro passo, teste do pezinho, né, aí o passo mil, a gente saber o que cada uma dessas letrinhas, né, do nosso material genético significa, do nosso DNA significam, né. E aí, quer dizer, vai chegar um momento que talvez a gente tenha mapeado toda essa questão da incompatibilidade. Porque a Alessandra estava falando e, assim, a mim me interessam aquelas pessoas que são incompatíveis reprodutivamente, pelo menos de uma forma natural. Conseguem ter filhos. Mas desde o início, aquelas pessoas que são, porque a incompatibilidade vai crescendo junto com a, vai aumentando junto com a idade da mulher, como a Alessandra falou, né. É, sem dúvida, a felicidade feminina tem uma validade, uma data de inspiração. Não, mas, então, me interessa muito olhar para infertilidade aos 20 anos e mais do que a infertilidade, a incompatibilidade. Eu tenho um casal de amigos que eles tentaram durante 10 anos ter filhos. A irmã tentou também. É, eles tentavam, eles fizeram tudo, foram a clínicas e tal, não sei o que, e não conseguiam ter filhos. E aí, os dois se separaram. E os dois tiveram filhos. Então, não é que nenhum dos dois era infértil, a questão é que eles eram incompatíveis. Genético, você está falando de geneticamente incompatível. Eu não posso afirmar que é geneticamente incompatível, porque a gente não tem evidência para isso. Não tem uma comprovação evidente ainda disso. Mas, assim, se o avanço da idade feminina aumenta as chances de fertilização, se essa incompatibilidade fosse aos 20 anos ou aos 18, isso é um fator muito importante biologicamente. Claro. Na biologia. E aí, depois desse passo mil, que a gente sabe o que é todas as letrinhas, esse mapeamento vai permitir que pessoas incompatíveis se encontrem. Ou não se encontrem. Repara. Ou ao se encontrar, elas digam, olha, com você não vai rolar porque meu sonho é ser pai, meu é ser mãe e eu já sei. Então, eu vou procurar aquela outra pessoa que tenha compatibilidade comigo. Isso é um negócio, é muito louco esse papo mesmo, porque você não escolhe quem você vai amar. Você não escolhe quem você vai amar, mas você, de repente, pode fazer uma página, você pode fazer uma página, criar um blog, né? E nesse blog você tem lá, eu sou o genótipo tal. Procuro... Se você é também, curte a página aqui. Sim. E aí a gente vai tomar um chope. Entendi. Entendeu? Você está falando de uma... De uma entrada na realidade para uma outra sociedade. Você está falando de um futuro possível. De um futuro... Você não está falando bobagem, não. Você está falando de um futuro possível. É factível. Eu sou cientista. Isso é factível. Eu sou cientista. É que é muito louco isso. Eu sei. Porque ter filho com alguém... Eu ia falar no quarto bloco, mas aí você me pediu para falar no terceiro. Não, tem que falar agora. Lógico, não. Para a gente poder falar. Porque ter filho é uma coisa muito especial. Às vezes é a primeira prioridade. Sim, é. Né? Eu acho que aí a gente passa por uma outra questão, que é a perpetuação da espécie. Que talvez no nosso genoma, na nossa carga genética histórica de espécie, passe por uma perpetuação. Passe por um inconsciente que deseja perpetuar. Mas repara. Desculpa, que na verdade, talvez o amor, as convenções sociais, tudo isso seja só um pano de fundo para que a gente se acasale, perpetue e continue tendo outros seres humanos. Mas o que eu ia completar é que as consequências desse casamento, o casamento dos incompatíveis, vai gerar descendentes incompatíveis com o restante da população. Mas você está falando se os incompatíveis conseguirem fazer uma reprodução assistida. Sim, não, não. Porque às vezes, às vezes é isso. Você é incompatível com essa galera aqui, mas você é compatível com essa galera aqui. Tá certo? Não, então, mas os incompatíveis nunca vão ter filhos. Um com o outro. Os incompatíveis nunca vão ter filhos. Mas se pessoas que a gente hoje chama de não férteis, encontrarem outras não férteis, cuja a compatibilidade genética seja estabelecida, elas podem ativamente se buscar. Assim. E formar uma nova linhagem humana, repara. Aí seria uma linhagem que estaria isolada do resto. E pode ser que essas pessoas não sejam 3% que procuram a clínica, pode ser 10%. Pode ser que sejam os casos, é claro que eu não vou colocar todos os casos não diagnosticados num bloco só, mas pode ser que boa parte desses casos seja o problema da mesma incompatibilidade com o resto da população. Mas que se você tiver um teste do pezinho, um mapeamento, que se você é o gen 43A traço B, me procura, vamos no cinema. É um futuro possível. Como era impensável há um tempo atrás, você ter mães de aluguel, barriga de aluguel. Isso era uma coisa aí, imagina, vamos gerar, vamos fazer reprodução assistida e num modo externo e vamos implantar numa barriga de aluguel, porque de algum modo, por algum motivo, aquela mulher não pode desenvolver dentro dela um feto. Isso é impensável. A gente caminha, assim, hoje, vamos voltar para o hoje. Hoje, qual é, assim, os casais que não conseguem, quanto tempo leva para ver que não conseguem, para desculpar, não dá, não vai ter. Quanto tempo o cara tem que desistir? Então, essa é uma pergunta complicada. Na verdade, o diagnóstico que é dado de infertilidade, de maneira clássica, é que em 12 meses, que um casal não consegue conceber, eles têm um diagnóstico de infertilidade. Geralmente, nesse momento, é que deveria se começar todo um rastreio diagnóstico para procurar as causas, né? Então, geralmente, a gente consegue detectar causas de algum motivo para infertilidade em dois terços dos casos, né? Consegue entender por que que não é fértil. Exatamente. Então, existe um fator masculino? Existe uma trompa que é danificada na mulher? Então, aproveita aí. Quais são as principais causas da infertilidade masculina? E quais são da infertilidade feminina? Isso. Então, na infertilidade feminina, existem disfunções ovulatórias, ou seja, não há liberação do óvulo mensalmente. Então, se não se libera o óvulo, não consegue unir e não consegue fecundar, né? Existe obstrução das trompas, né? Por causas infecciosas, por endometriose, por outras doenças, né? Então, não existe a trompa que é tão importante para o encontro dos dois gametas, né? Existem também questões cirúrgicas, ou seja, mulheres que, por exemplo, têm endometriose e outras doenças, tiveram cistos e tiveram que remover uma gônada, ou seja, tiveram que retirar os ovários, né? Passaram por um procedimento cirúrgico, né? Então, essas são causas femininas. As principais causas. E a questão também do atrasar da maternidade e a falência ovariana, que ela pode acontecer de forma precoce, mas é rara, ou a falência ovariana fisiológica, que é apenas o passar do tempo. É, o que você falou que é o envelhecimento natural. Exatamente, né? Isso é, mais ou menos, o que se resume para as causas femininas, né? As masculinas também variam, existem, ou seja, contagens reduzidas, né, de espermatozoides, ou seja, a oligospermia, uma concentração diminuída. Existe uma diminuição da motilidade, ou seja, né, o flagelo, que é o que faz o espermatozoide nadar, né? Podem ter uma grande proporção de espermatozoides imóveis, ou seja, eles não nadam, ou seja, ele pode até ter espermatozoide, mas eles nunca vão chegar, nunca vão atravessar a trompa, porque eles não conseguem nadar. Existem também disfunções da morfologia, ou seja, da aparência mesmo, daquele espermatozoide que não é normal, ou seja, ele não fertiliza tão bem, né? Então, essas são muitas causas. Também existem homens que fizeram procedimento cirúrgico, como vasectomia, encontram outra parceira, então, agora querem reverter, ou então precisam de uma biópsia testicular, precisam de outros procedimentos para realizar esse processo, né? Existem também outras causas genéticas de infertilidade masculina também, que tornam eles absolutamente não producentes, né, de espermatozoides. E aí um grande espectro, mas existe realmente... Sim, uma parcela pequena, né, de pacientes, não tão pequena assim, na verdade, né, que fazemos todo esse arsenal diagnóstico e não se encontra nada, né? Não se encontra nenhum motivo. E aí a tal da, chama de esca, esterilidade sem causa aparente. E aí é que fica aquela grande dúvida... Essa dúvida... Muitas pesquisas são feitas e tudo tá normal, normal. E o que que realmente tá acontecendo? Aí a gente volta no papo da Cláudia de que pode ser uma incompatibilidade inexplicável. Genética, né? Genética. Genética. E aí... Genética. É, pode ser, né? Pode ser, pode ser determinado geneticamente. E aí os filhos daqueles dois únicos incompatíveis, né, também serão compatíveis apenas com aquela linhagem. É, com aquela linhagem que é incompatível da população em geral, né? Agora, Alessandra, Alessandra, para todas essas causas de infertilidade, nós temos hoje possibilidades de tratamento e de reprodução assistida? Sim. Para todas essas? Sim, sim. E a verdade é que, obviamente, cada caso é um caso, mas para muitos deles se pode extrapolar para um protocolo que já tá bem conhecido, né? Agora, a chance de sucesso e essa proporção de pacientes que fazem diversos tratamentos e não respondem, é uma grande dúvida, né? É uma grande incógnita quais são as opções para essas pacientes, porque muitas vezes se exaustam as opções. Tentou tudo e não rola. E por que é que em reprodução assistida se tem tanto bebê, às vezes? Você quer dizer gêmeos? Sim. Então, na verdade, é que na população geral, ou seja, quando o bebê é feito em casa, sem nenhuma ajuda de nenhuma tecnologia, a taxa de gêmeos é mais ou menos 1,5%, né? Uma, assim, uma cifra geral. Quando nós fazemos a transferência de dois embriões, né? Para a cavidade uterina, a chance pode chegar a 20%. Então, entre 1,5% e 20%, esse número sobe muito, né? Então, se se elege pela transferência de dois embriões, a chance vai ser essa. Se se elege por uma transferência de um embrião único, aí a chance de gêmeos é simplesmente a chance... Mesma. A mesma de 1,5%, porque é a chance apenas daquele embrião se dividir e isso pode acontecer com a mesma proporção que na vida natural. Mas essa colocação de mais de um embrião é para aumentar a taxa de sucesso? Isso. Então, também é uma coisa que depende muito do perfil do paciente, mas existem, essencialmente, dois estágios de desenvolvimento do embrião que a gente transfere, né? Faz a transferência. Um chamado clivagem, né? Que é em torno do terceiro dia de desenvolvimento do embrião e o outro chama blastocítico, que é o quinto dia. A gente geralmente vê que se coloca-se um em quinto dia ou dois em terceiro dia, a proporção de sucesso é mais ou menos semelhante. Então, depende muito da quantidade de óvulos que uma paciente pode produzir. Porque como estágio, esse outro estágio de quinto dia, ele existe uma filtragem maior daqueles que conseguem chegar nesse momento, menos mulheres têm essa possibilidade. Então, por isso que fica-se nesse dilema de um ou outro, é uma coisa que tem que ser conversada no consultório. E tem uma questão, a gente estava falando aqui, estava pensando onde é que fica o amor, né? Porque a gente não escolhe quem a gente ama. Não. É uma atração, mesmo que inconsciente. A biologia explica também a atração através da química, né? Porque a gente observa no mundo animal, mas a gente não consegue observar na gente de maneira clara, né? Então, por exemplo, te dão um exemplo. Isenta, né? Isenta. Isenta. Não, te dão um exemplo. Ah, o pavão. O pavão abre as asas lá, abre o rabo dele. O meu condomínio tem um monte de pavão. Então, às vezes eu vejo eles lá todos abertos assim e tal. Os machos, né? Os machos estão lá se mostrando, os bichos, o leão, a juba e tal. O humano, a gente tem a questão dos fenótipos, né? Do cheiro, né? Que a gente exala sem perceber, mas que estamos percebendo sem ter a consciência. Então, isso gera uma atração, né? Ah, com certeza. É o conjunto, é o pacote. É o conjunto que você não explica. E aí, chega numa história dessa de você ter um casal que se sentiu atraído, que tem compatibilidade de gostos, de sei lá, de que, humores e amores, mas que não consegue ter filho. Me lembrou, eu tenho uma amiga querida, 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 e ela não conseguia engravidar. Eu estou falando de uma, vocês devem conhecer milhares. Não conseguia engravidar. Ela adotou, ficou grávida. É isso que eu falei, que eu ia falar, exatamente. E ficou grávida, imediatamente. É, imediatamente. É porque ela relaxou também, né? Pois é, pode ter um casal que tentou todas as técnicas e não vai. E aí, de repente, eles se separam, porque talvez o filho fosse, sei lá, imaginaram que o filho fosse o objeto máximo daquele amor, não sei o que. Porque é um erro, eu acho, eu acho que você tem que amar a pessoa que está com você por ela. Filho é consequência e bênção, mas é consequência. E aí, ah não, eu quero ter um filho, não consegue, mas eu quero é meu sonho. Tá bom, eu respeito isso também. Você para, encontra uma pessoa, vai lá para o coito programado e tem um neném. Pois é, é porque às vezes também tem uma carga, né? Imagino, assim, de preocupação. Percebe isso, seus consultórios, Alessandra. De temor do fracasso, né? E aí, esse temor do fracasso gera o fracasso. Não, é, o temor do fracasso, em muitos casos, gera a impotência do homem, né? Ah, gera o cara, o cara não consegue, né? Bom, eu estou falando aqui, 11 e tal da noite, não consegue ter uma ereção porque estava tão ansioso para ter que aí não consegue. É muito, o cérebro é um negócio muito louco. Antes de você responder a Cláudia, eu preciso para o intervalo, que eu já estourei seis minutos, Celeste, se estiver assistindo, deve estar rindo de mim. Tá lá, ah, é, tá vendo? Reclama quando eu estouro o bloco, olha aí, ó. Seis minutos, Celeste Fernandes. Eu vou para o intervalo e volto já. Cabeça pra cima de volta com um assunto interessante que diz respeito à vida da gente, diz respeito à humanidade, à reprodução assistida, à reprodução humana através de métodos artificiais que vão gerar vidas naturais. A gente está aqui no intervalo, né, falando, ficou uma dúvida em relação ao que você falou, Cláudia, que é essa questão de uma nova, um novo caminho, né, um novo braço de rio que se forma aí através da espécie humana. Mas eu queria te perguntar, eu sei que você vai falar rapidinho, só uma coisa que ficou na minha cabeça, você tem um casal que tenta todas as técnicas possíveis lá com a Alessandra, mas eles não conseguem engravidar e aí eles descobrem que de alguma maneira eles são incompatíveis, se separam e vão ter filhos com outras pessoas com as quais eles têm compatibilidade. você falou em filhos de incompatíveis, mas como, como se eles não conseguiram? O que eu estou falando é o seguinte, é a gente identificar a causa da incompatibilidade genética. No momento que a gente identifica a causa da incompatibilidade genética, duas pessoas incompatíveis podem ser incompatíveis para a mesma causa. Então, por exemplo, as duas têm uma, digamos, um pH mais alto, entendeu? Então, elas são compatíveis entre si, mas elas... Entre si. Entre si. Ah, claro. E aí vão gerar filhos... Mas incompatíveis para... Sim, com a mesma... Sim, já entendi. Com a mesma característica e que são incompatíveis com o restante da população. Sim, já entendi. E aí, com isso, você tem uma nova linhagem surgindo na população humana ali. Uma nova linhagem com o pH alterado. Com o pH alterado. Por exemplo. Mas que, repara, que o isolamento reprodutivo é a base para um evento de especiação. Para um evento... De especiação. De a gente ter uma nova espécie. No início não vai ser isso. Mas se, ao passo que as mutações vão acumulando e essa linhagem está isolada do restante da população humana, vão ser dois caminhos evolutivos diferentes aí. Você está falando de uma volta ao Homo sapiens, ao Neandertal... Não de uma volta, a gente não volta. Mas, exatamente, ao longo da nossa história, ao longo da nossa história, tiveram mais de uma espécie de hominídeos nesses últimos cinco milhões de anos. A gente já teve sete, oito, nove espécies de hominídeos vivendo ao mesmo tempo. Foram sobrevivendo, as mutações mais sortudas. Às vezes foi sorte. Às vezes caiu uma caverna em cima de um que eram os mais fortes, os mais ágeis, os mais bonitos. Correram. Quem correu se deu bem. Se salvou. Quem estava lá fora, indo no banheiro, se deu bem. Então, às vezes é uma questão de sorte também na evolução. A gente deu sorte, a gente deu também, conseguimos garantir nossa sobrevivência, né? Agora, o que eu estava querendo falar em relação a essa nova espécie, é que, assim, como é que a gente vai encarar essa diversidade, né? Eu espero que a gente encare bem, né? Olhando para a nossa própria diversidade e entendendo que a diversidade faz parte. Porque é um problema para nós, né? Nós temos tanta dificuldade para entender a diversidade. Tanta dificuldade. É uma coisa assim, estávamos falando, outro dia eu estava dirigindo um programa lá na suíte e estávamos falando disso. Por que é que a gente tem tanta dificuldade de aceitar o outro porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é asiático, porque ele é baixo, porque ele é gordo, porque ele é alto? Por que que a gente tem essa dificuldade de aceitar o outro como ele é, de aceitar a diversidade? Por quê? Porque a diversidade faz parte. Faz parte? Exato. Faz parte. Alessandra, a gente deixou de falar alguma coisa que a gente tinha que falar, que era importante. Não, eu achei que a gente conseguiu cobrir muita informação em pouco tempo. Acho que uma coisa que poderia, de repente, em outro momento, é só o congelamento social que a gente falou, né? Sobre a questão da postergação e a mulher no mercado de trabalho. Congela esperma e congela óvulo, né? Sim, sim. Congela-se os dois. Então, esse é um... Mas acho que é um ponto para um outro dia. É, é. Já abrangemos muita coisa. O que isso implica, né? Com certeza. Dentro da sociedade, né? Com certeza. É, se você parar para pensar que nós temos bancos de espermas, né? Quantas pessoas estão tendo filhos por aí de espermas de desconhecidos? Sim. Todo um... É legal isso, hein, Adriana? A gente dá uma aprofundada nisso. Quantas pessoas estão aí, ó, tendo filhos de pessoas que eles nunca viram? Mais países, mais países, claro. Não, sim, mas não, não, eu não estou discutindo essa... Estou falando só essa história da... Que é muito louco isso, né? É, é. É muito louco. Porque passa por um desejo humano que transcende o fato daquele filho ser teu. Natural teu. Sim. Que aí a gente cai também na adoção. A gente vai, né? O amor, o amor é uma coisa tão maravilhosa que o amor transcende tudo. É, claro. O amor transcende tudo. Com certeza. E a partir dessa transcendência, ele permite que a gente procure ser feliz. O amor é um processo, né? O amor é um processo. Não tem a ver com a sua origem, né? Mas ela... O amor é uma... É um processo construído. O amor é um processo maravilhoso. É isso mesmo. Meninas, obrigado. Claudinha, muito bom. Foi muito bom. Sempre bom o papo aqui. Você tá sempre... Claudinha sempre traz coisa polêmica pra gente. Alessandra, muito obrigado. Que bom que você veio. Obrigada a você. Foi um grande prazer. Passou bem pela primeira experiência? Acho que sim. Acho que sim. Depois eu vou saber. Ótimo. Foi muito legal. Muito obrigado a você que ficou até agora assistindo ao Cabeça Pra Cima. Espero que você tenha gostado. Manda teu e-mail, tua crítica, tua sugestão, teu elogio. A gente gosta de ler. A Cabeça fica por aqui. Quem canta pra gente é Aline Menezes. Até um próximo. Tchau. 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 Vou para o alvo, eu vou O meu prêmio vou, conquistar eu vou O pardal encontrou a sua casa, andorinha, ninho para si Eu encontrei seus altares, eu encontrei seus lugares Mais vai um dia aqui, a porta da tua casa Do que mil em outro lube lá Então eu vou Para o alvo, eu vou O meu prêmio vou Conquistar eu vou